Salve todo mundo, espero que vos alebiar. A gente se encontra aqui hoje para mais um vídeo, né? E hoje eu vim fazer o último vídeo sobre o probleminha de saúde que foi o mioma, né? Nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre como foi esse processo para mim, pessoalmente, né? E principalmente por estar fazendo um tratamento, um país que eu não falo a língua, enfim. Tudo isso eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo. Se você tem interesse nesse tipo de vídeo, continue e vem comigo! Bom, o meu probleminha começou no final de 2017, antes de eu viajar aqui para a Europa, né? Eu descobri lá mesmo no Brasil, quando eu fiz um exame, que eu tinha um mioma, mas o mioma era pequeno ainda, era de 3 centímetros. E em dois anos, esse mioma, ele cresceu chegando a quase 11 centímetros. Foi por isso que, pelo tamanho do mioma, foi por isso que foi obrigatório eu fazer a cirurgia de cesárea, né? Para tirar o mioma, porque mesmo por pequenas incisões, que é no umbigo e aqui do lado, não seria possível tirar esse mioma por conta do seu tamanho. E assim a médica decidiu fazer uma cesárea, né? Todo o procedimento de uma cesárea. E aí, como foi esse processo? Eu passei um momento aqui na Europa sem a assistência médica, né? E também eu passei por outro probleminha de saúde, que foi... Eu sofri um acidente e eu quebrei a minha perna, então eu passei mais de 6 meses debilitada, sem poder andar, enfim. E não tive condições de procurar uma assistência para ver esse probleminha do mioma. E eu sentindo cada vez mais ele maior dentro da minha barriga. E me trazendo vários problemas de saúde, assim, vários problemas decorrentes a isso, né? Eu vi a minha pele com muita espinha. A minha barriga, ela aumentou de uma maneira inacreditável, assim, porque... Porque eu percebia isso, porque eu vinha fazendo regime, né? Fazendo dieta, e eu via que eu perdia centímetros de gordura, de gordura, né? Perdi a peso. Mas eu não sentia isso no meu corpo, porque cada dia a mais minha barriga estava maior. Ou seja, é como se eu estivesse grávida, na realidade. Tanto é, né? Que o mioma, o peso dele estava 500 graus. Você imagina, você com 500 gramas, uma bola desse tamanho aqui no seu útero, né? 500 gramas. E como eu falei no vídeo anterior, se você ainda não viu, vou deixar o link aqui abaixo pra você olhar o vídeo, explicando um pouco do que é o mioma, os tratamentos, enfim. O meu tipo de mioma é o mioma que fica na parte externa do útero, tá? Essa foi a minha chance, assim, a parte boa, que não trouxe pra mim hemorragia. Que normalmente, quando o mioma é dentro do útero, normalmente ele causa hemorragia. Mas como eu falei no outro vídeo, existem milhares de sintomas pra cada tipo de mioma. Então, cada mulher vai reagir de uma forma, né? No meu caso foi, aumento no meu estômago, né? Ficou bem grande meu estômago, minha barriga. O mioma, ele começou a comprimir, tá? O meu rim e dores na região pélvica, dores surreais. Dores que eu tava dormindo, a dor vinha, uma cólica muito forte. Ela vinha durante a noite, de madrugada. Me acordava, a dor me acordava. E eu tomava remédio pra cólica e não tinha remédio que desse fim a dor. Então, passava momentos muito, muito, muito ruim, tá? Além que aqui, nessa parte aqui do meu pescoço, pipocava de espinha, sem razão nenhuma, tá? Ainda tá um pouco pipocada aqui, não sei se vocês conseguem ver. Depois eu tiro uma foto e boto aqui pra vocês verem. Mas não tem comparação com o antes. Era coisa horrorosa. Horrorosa, horrorosa, horrorosa. E o que isso ocasionou pra mim, isso tudo, né? A baixa autoestima. Eu tava com a autoestima muito baixa. Porque, gente, é uma coisa muito séria. Em vez de você chegar pra uma pessoa, fazer uma crítica, pra destruir a moral daquela pessoa, pensem antes de fazer esse tipo de coisa. Porque isso machuca muito as pessoas. Então, eu vinha nesse processo de querer, a todo custo, eu via tudo quanto era vídeo, pra redução de barriga. E nenhuma dica que eu tinha na internet servia pra mim. Porque o problema não era somente a gordura localizada. Era o mioma que, por mais que eu emagrecesse, por mais que eu fizesse as coisas, eu não ia ter meu abdômen reto. Porque existe uma bola. Eu vou deixar uma foto também aqui pra vocês entenderem. Então, o que é que eu quero passar com isso pra vocês? Pensem antes de criticar as pessoas. Porque ela tá com a barriga assim. Porque ela tá com o queixo assado. Porque o braço dela é assim. Vocês não sabem se, por trás disso tudo, ela tem um problema de saúde. Como foi o meu caso, tá? Então, pensem muito antes de criticar uma pessoa. Isso não é bom pra ninguém. Nem pra você, nem pra ninguém. Até porque não somos perfeitos. Cada um tem seu tipo corporal, tá? Então, pensem bem. Então, tirando esse lado da minha autoestima, que tava super baixa, todos esses efeitos por trás do mioma, tá? Então, como foi? E fazer o tratamento aqui, na Europa, né? Primeiro, eu sempre fico com o pé atrás com os médicos aqui da Europa. Porque eu acho os nossos médicos brasileiros, ó, mil vezes mais capacitados que os nossos médicos aqui. Eu me assustei, assim, quando eu fui pra uma ginecologista. E quando eu olhei, assim, porque aqui eles falam com as folhas os cursos que elas fizeram e tudo mais. E que eu me deparei que o último curso, o último aperfeiçoamento que a ginecologista fez foi em 2001, onde a gente tá, em 2020, eu fiquei um pouco assustada, né? E com medo também, por conta da língua, sem saber se eu podia, se eu ia entender o que ela ia me dizer ou não. Porque aqui é diferente. Enquanto no Brasil, o marido pode entrar no consultório com a sua esposa, né? Nem importa que médico, o marido ou a esposa pode entrar com o seu esposo. Mas aqui não pode. Então, era eu sozinha com a médica pra ela me explicar em francês, né? O que era, o que tava acontecendo comigo e tudo mais. Enfim, ela fez todos os exames. Mas eu tive a sorte de cair com médicas que tiveram paciência de falar devagar comigo pra que eu pudesse compreender tudo que elas estavam falando. E foi super tranquilo, gente. Eu entendi tudo, tudo. Inclusive a ginecologista que eu fui, ela disse que eu tinha que... Seria melhor, ela não disse que eu tinha... Seria melhor se eu tirasse o útero, porque eu não queria mais ter filho. Porque, enfim... Várias coisas iam me ajudar também na questão do câncer do colo e do útero. Mas eu fiquei naquela, né? Poxa, vai tirar uma parte de mim psicologicamente também. Eu fiquei muito abalada, tá? Então, procurei tratamento psicológico também pra isso. Pra que me ajudasse a entender e se seria o caso de eu tirar o útero, de eu aceitar bem isso. Que por mais que eu não queira ter filho, mas quer queira ou quer não, o útero é um símbolo feminino. Por mais que a gente diga que não, é um símbolo. Pra você que já tem filho, tudo bem. Você já passou por essa experiência. Mas eu, não sei. É uma coisa inconsciente que eu não sei explicar. Só eu e a minha terapeuta que sabemos como é. Mas, assim, isso foi resolvido. E aí eu fui encaminhada para a cirurgião. Que aí isso é outra coisa, né? Quando eu depositei, porque aqui a gente deixa no hospital todos os exames que a gente tem, né? Os raios-x, as ultrassom, todos. A gente deixa no hospital pra análise da cirurgião. Então, se for o caso de operar, ela marca um dia, uma consulta pra todos os detalhes. E foi isso que aconteceu. Eu coloquei o meu, por exemplo, eu coloquei hoje o meu dossiê que eles chamam aqui, que é todos os meus exames e tudo mais. No dia seguinte, a cirurgião ligou pra mim já pra marcar uma consulta justamente pelo tamanho e o local do meu mioma. E aí, outra guerra interna, né? Comigo até o dia da consulta. E aí, eu pensando, o útero vai sair, eu não quero tirar o útero. E agora? Eu vou ter que fazer uma cesárea? Porque, enfim, será que eu vou fazer uma cesárea? Eu nunca queria ter filha. Agora, eu vou ser obrigada a fazer todo o processo de uma cesárea. Então, muita coisa na minha cabeça. Fora a língua. Meu Deus, meu esposo não vai poder entrar no consultório comigo. Será que eu vou entender? Porque é um momento crucial, né? Pra você decidir ali. Muita coisa pra você decidir de uma vez só. E você não falando a língua, você fica, ai meu Deus, será que o que vai acontecer? Então, chegando o dia da consulta, novamente, tudo tranquilo. Tá? Ela bem tranquila. Ela me explicou tudo em francês. Ela não falava em português. Tudo em francês. Tudo que ela ia fazer, a cirurgia. Eles são muito bem... Como eu posso dizer? Eles têm o protocolo bem certinho. Então, ela entrega pra gente. Ela explica como vai ser a cirurgia. Como é o corte. Todo o procedimento. Quanto tempo. Tipo, que não há risco. E que ela poderia fazer a cirurgia sem tirar meu útero. E eu já fiquei aliviada. Então, ficou a meu cargo lá. Decidi se eu ia querer tirar o útero ou não. E era só eu falar pra ela. Eu não quero o útero. E ela ia tirar na hora. Então, deixo o útero. E tudo bem, tudo certo. Ela não ia tirar meu útero. Então, ela deixou pra mim. Ela disse que não precisava. Que ela conseguiria tirar o mioma sem retirar o útero. E assim, mais um processo na minha cabeça. Então, eu fiz o resto dos exames que eu fiz. Que ela pediu o exame de sangue pra ver qual a golação. Exame do COVID. Eu passei também por uma consulta com o anestesista. Pra me explicar como iria ser a cirurgia. Bom, feito tudo isso, foi marcada a minha cirurgia. Graças a Deus, foi rápido. Porque realmente eu tava com uma baixa estima. Nossa, baixa é pouco. Porque eu tava sentindo comigo mesmo, entendeu? E, enfim, dia da cirurgia. Cheguei lá bem tranquila. Fiz tudo que ela disse pra eu fazer. A anestesista, a médica anestesista. Também um acolhimento super, super excelente. Excelente, excelente, excelente. E aí, chegou a hora da cirurgia. Tudo que tinha que ser feito, foi feito. Eu não consigo gravar no hospital lá pra vocês. Porque aqui não é muito hábito deles fazer filmagem de tudo. E eu fiquei um pouco com vergonha. Tá? Então... Mas a cirurgia se passou bem. Passou menos tempo do que ela previu. Passou menos tempo do que ela previu. E ela encontrou um segundo mioma embaixo do maior. Já tinha um outro mioma, já de 3 centímetros embaixo do maior. Que quando eu fiz os exames, não apareceu. Então, ela tirou os dois miomas de uma vez só. E eu tô zerada. Fiz a cirurgia numa quarta-feira. Na quinta-feira, eu decidi, junto com ela, voltar pra casa e me recuperar em casa. Então, foi super tranquilo. Dor quase nenhuma. Tomei aquela injeção na coluna também, a RAC. Não tive quase dor nenhuma. Incômodo, ardência. Mas os medicamentos foram tudo tranquilos. A minha recuperação pós-operatório foi excelente. Tá? Aqui também eles têm o hábito de ter enfermeiro que vem na sua casa. Então, eu tinha enfermeiro que vinha na minha casa. Todos os dias, durante 10 dias, pra me dar a injeção de coagulação. Eu usei meia de contenção também, por conta da circulação. Por 10 dias, após sair do hospital, por conta dos medicamentos. E por 15 dias, após a minha cirurgia, eu tive também um enfermeiro que veio aqui na minha casa pra fazer o curativo, né? Na cicatriz. E, gente, a cicatriz perfeita. A cirurgia perfeita. A médica excelente. A equipe da médica excelente. A equipe da anestesista excelente. Foi tudo tranquilo, tá? Com relação à cirurgia, eu faria assim. Não é que eu queira fazer cirurgia, não. Mas eu faria tranquila nesse sentido, porque foi tudo excelente. Excelente, excelente, excelente. E hoje eu já tô com um mês e meio de cirurgia. Eu já tô me sentindo. Minha autoestima voltou. E aí eu vou postar foto pra vocês. Eu tô mais alegre comigo mesmo, porque agora eu consigo ver realmente eu perdendo peso, né? Por todo o esforço que eu faço, dura todos os dias. Enfim, então, minha autoestima tá boa. Minha saúde tá boa. Aqui tá ótimo, ótimo. Se for ótimo, ótimo, ótimo. Minha barriga diminuindo. Ainda está dolorido, tá? É lógico, né? Porque é uma coisa interna. Enfim, tá tudo indo bem. Agora é só o tempo mesmo pra cicatrizar bem, que a gente sabe que tem que cicatrizar por dentro. Ah, e uma curiosidade. Aqui, essa médica, não sei se são todos os hospitais, todos os médicos, mas eu não tive ponto externo, tá? Que normalmente aí no Brasil, eu sei que as mulheres que vão ter bebê, quando eu tenho 15 dias, eu acho que são 15 dias, ela tem que ir pro hospital pra médica tirar o ponto. Não. O meu ponto foi tudo interno, tá? Eu só tive dois pontos. Um no começo da corte e outro no fim. Mas mesmo assim, esse ponto, ele saiu sozinho. Eu no banho, enfim, aqui, tá? Então, foi tudo tranquilo. Graças a Deus, me livrei desse problema que realmente tava me fazendo muito mal. Não só fisicamente, mas mentalmente, psicologicamente, tava me fazendo muito mal. E é isso, meu relato pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Bisu. Abiantou.